Fala aí pessoal, beleza? Franz Rezende mais uma vez. Pessoal, vamos afiar a serra copa, tá? A serra copa tá novinha, não foi usada ainda. A gente vai usar pra fazer o furo da torneira. E serra copa igual o disco de serra mármore, tem que ser afiado antes, tá? Tem que tirar essa resina de cima aqui, pessoal. Tem que dar uma desgastada nele aqui pra ele poder cortar legal. A gente vai cortar ele com um pedaço de concreto. Você pode cortar com um pedaço de concreto, você pode furar com... Passa ali na telha, aquela telha de cimento. Pode ser com telha de cimento, bloco, estrutural também dá. Mas o concreto é mais firme, beleza? A gente vai usar o concreto, um pouco d'água e vai afiar ele aqui. Lembrando, óculos, protetor. E aí E aí E aí Viu? Pessoal, serra a copa igual essa aqui, ó, pra esmerilhadeira, ela vem com diamante aqui na boca, nas laterais. E a resina vem também, tanto por cima da lateral como da boca. Então, quando você faz um furo num concreto que é mais duro, o girar faz a resina sair e o diamante fica exposto. É o diamante exposto que corta, beleza? Então, afiar é assim, show de bola, vem com nós. Continua assistindo a série O Azulejista na casa dele, a casa do Azulejista. Bora lá. Lembrando, essa broca aqui, 35mm, pra esmerilhadeira, que eu comprei do meu amigo Patrick Domingues, da Domingues Abrasivos, canal do Domingues, telefone do Domingues, pra comprar isso aqui, vai estar na descrição desse vídeo. Fechou? Fui! Fechou? 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 Fechou?